Hora da notícia! Trago novidades e atualizações sobre o ator turco Jan Yaman, que chegou com aquele sorriso lindo em mais um encontro do Quebrando os Muros Turco. Eu vou mostrar para vocês uma sequência de vídeos para você ficar por dentro de tudo o que está rolando em Torre de Júlia, local do encontro. Então, fica ligadinho nesse vídeo que eu conto tudo para vocês, todos os detalhes de tudo o que está rolando. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele like especial. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram, é só você me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora assistir comigo momentos incríveis do ator turco Jan Yaman. Agora, aqui vocês podem ver imagens do local, muito bonito, muitas pessoas, como sempre, aguardando o ator turco. E agora, vamos ver a sua chegada em mais alguns vídeos. E agora, vamos ver a sua inscrição. Obrigado. 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 E vou passando pra vocês agora algumas fotos que já foram compartilhadas em várias redes sociais. Dá uma olhada. Obrigado. 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 Então, meu povo, o que vocês acharam? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Deixa aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve em novas notícias e novidades. Fui!